Para mais que o Grêmio, Rodrigo Heffner levanta essa bola na grande área, na direção do Vladimiro, onde o toca é a chance! Gol do Cruzeiro! Caiu o número 9, 24 minutos, primeiro tempo, veio por cima, veio do alto, cruzamento de lateral, lá da esquerda, veja só. O Reinaldo conseguiu o desvio de cabeça, e o Caillon atrasa a defesa, só cumprimentou para o fundo do gol. O Cruzeiro, lanterna no campeonato, faz o gol contra o Grêmio, gol do centroavante, Caillon, número 9, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Grêmio. Combina com categoria, bola na frente, tem condição legal, a chance do Grêmio, Pedro Rocha! Gol! Gol do Grêmio! Pedro Rocha empata o jogo, 25, quase 26 minutos, não deu tempo nem para o Cruzeiro comemorar. Apareceu livre na cara do gol, em condição legal, bateu firme na saída de Andrei. Pedro Rocha aproveitou o passo de Marcelo Hermes, no detalhe, no lance, olhou a posição do gol, do goleiro, bateu colocado, chapado para o fundo do gol. O Grêmio empata a partida contra o Cruzeiro no estádio do Vale, no primeiro tempo movimentado, agora tudo igual, um para o Cruzeiro, um também para o Grêmio. O Lincoln ajeitando com todo o carinho para a cobrança da falta. São três jogadores na barreira, já autorizado, Lincoln, pé esquerdo, partiu para a cobrança, levantamento, toque de cabeça! Gol do Grêmio! Bobô de cabeça, vira o placar do Grêmio neste primeiro tempo. Cruzamento perfeito de Lincoln, cabeceio frontal com precisão do centroavante, Bobô sem chance para o Andrei. Mais uma vez o lance, como apareceu livre dentro da pequena área, para cumprimentar para o fundo do gol, o Grêmio vira o placar, passa à frente contra o Cruzeiro em Novo Hamburgo. Um para o Cruzeiro, dois para o Grêmio, gol do Grêmio, gol de Bobô! Com dificuldade, dividiu, mas sobrou a bola com ele. Aberto pela direita desde o primeiro tempo. Caio, voltou na frente, a condição é legal para o Lincoln, invadiu a grande área, tenta o lance, caiu na área, detrás e marca a pênalti! É, pênalti para o Grêmio! Pênalti no garoto Lincoln, que já pegou a bola para cobrar. Reclamação dos jogadores do Cruzeiro, passo do Caio, movimentação do Lincoln, o Daniel Suga já botou a mão no bolso, vai mostrar amarelo para o zagueiro do Cruzeiro, amarelo para o Vladimir, que segue reclamando em você. Vê o lance, onde o Lincoln invadiu a área, e houve ali o toque por trás do zagueiro Vladimir, ou não, Batista, diga lá. É, foi imprudente no mínimo o jogador, o defensor do Cruzeiro, né? Porque ele vai, está muito próximo, e ele toca nas costas realmente do Lincoln. E o Lincoln também não é bobo, né? E realmente foi, ele atrapalhou, ele no mínimo retarda a movimentação do Lincoln, e toca nas costas do Lincoln fazendo pênalti. Depois ele levanta os braços, né? Para dizer que não fiz nada, mas fez assim. Pênalti marcado, e o Lincoln imediatamente, olha só, o Andrei 32 anos, o Lincoln 17 anos, certamente o Andrei está tentando um jogo emocional, para ver se abala o garoto que vai para a cobrança. E no momento em que ele foi derrubado, a arbitragem marcou o pênalti, ele já pegou a bola, botou debaixo do braço, como quem diz, deixa comigo. Lincoln, cobrando pênalti, passamos de 11 minutos. Pode ampliar o placar no Grêmio. Cobrança de pênalti, autorizado, partiu o Lincoln, pé esquerdo, bateu para o gol. Gol, gol do Grêmio. Lincoln, cobrando pênalti, personalidade do garoto de 17 anos de idade, bateu com firmeza, segurança, bola alta. O Andrei escolheu o lado oposto, a bola foi muito mais no meio do gol. Lincoln, de pênalti, 3 para o Grêmio, 1 para o Cruzeiro. É, e esse ali é onde o Lincoln colocou, é o pênalti bem batido, porque o goleiro sempre procura um dos cantos. E aí, ali é onde o Lincoln bateu, inclusive, bem em cima, dificilmente, o goleiro poderia deixar o pé, como normalmente acontece quando ela vai no meio, né? Bem batido pelo Lincoln.